A CIDADE NO BRASIL 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 2, 3, 1 Obrigado. 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 2 e 2. Mi falli? 2 e 2. 2 e 2. 3 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 e 2. 4 e 2. Quanto fallo é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Quarto pallo. Obrigado. 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 Quinto Quinto Quinto, o próximo vídeo Pari 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 Mateo Deixa eu ir para o primeiro Pari 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 Obrigado. Obrigado. Vieni un attimo un po', Marco. Marco, Marco. Marco. Alla quando stai? Al terzo. Al zero loro. Al zero loro. Al zero loro. Al zero loro. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 pôs E aí, que a liberdade não está metendo em terreno E aí, você está tudo ali, olha, faci do órbita E aí, já, mamma mia E aí, cavalo, por causa Quando é como o jovem, eu peço não é o jovem de novo É puro trato tempo Pô, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar Por causa E aí e falo vos, não lho capito tem a mão alzada, não é falo não é comulativo e eu vou falar com lábio, tem a mão alzada sempre quatro fallos tem a mão alzada, tem a mão alzada, não é falo perde tem a mão alzada, tem a mão alzada, tem a mão alzada, não é falo libero per entrambi tem a mão alzada, tem a mão alzada, tem a mão alzada balg tem a mão alzada, tem a mão alzada, tem a mão alzada, tem a mão alzada, tem a mão alzada né ele é outro E o cabelo o que é isso? se você quer que o suo? tá letta sete, seis sete, seis, cinco, cinco e vai como ele vai por loro 1,1,1,1,1. Obrigado. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.